Dois dos três crimes ocorreram na noite do último domingo. O primeiro caso no Parque Vitória, zona sul de Teresina. A vítima foi identificada como Fernando Rocha Nascimento. Ele foi morto a pauladas e encontrado dentro de uma casa em construção. De acordo com a polícia, ele era usuário de drogas. Dois suspeitos pelo assassinato já foram presos e encaminhados para a central de flagrantes. O outro caso ocorreu na Vila Dilma Rousseff, zona norte da capital. As vítimas foram identificadas como Maria Gabrieli Machado, morta de 15 anos, e Gabriel Elias de Araújo, de 18 anos. A garota teria sido morta por engano. O alvo seria o namorado Gabriel, que foi socorrido ainda com vida e encaminhado para o HUT, mas chegou a falecer na manhã desta segunda-feira. Há uma investigação, ele tinha passagem pelo submundo do crime, porque uma das primeiras medidas na investigação criminal de homicídio é conhecer o perfil da vítima. Por quê? Porque em algum momento na história, ou a vítima ou o autor pisou na vida de um dos dois. Então, a gente conhecendo o perfil da vítima, com certeza nós vamos chegar ao criminoso. O terceiro caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira. O ex-presidiário Edinaldo Alves da Silva Filho, conhecido como Neném, foi atingido com 16 disparos de arma de fogo no Parque Brasil, zona norte. A delegacia de homicídios apurou que os suspeitos encapuzados invadiram a residência da vítima, informando que eram policiais. Nós temos muitas informações ali daquela região da Santa Maria. Eu acredito que até o final da semana nós vamos já estar com esse crime elucidado. Por quê? Porque nós verificamos as circunstâncias em que ocorreu o crime, para que quando chegarmos ao criminoso, você tenha as provas para apresentar por ele.